E aí galera, Jay Carvalho aqui. Olha, hoje vamos fazer um react do Flávio Prado falando merda, falando besteira sobre Abel Ferreira, sobre o Palmeiras, a ira dele, a revolta dele sobre o Palmeiras, sobre o Abel Ferreira. É terrível, esse velho é maluco, esse velho é um doido. Olha, isso diz que advogado, hein? Supostamente ele tinha que ter boas maneiras, né? Ser educado. Esse é um velho que já viveu bastante na vida, tinha que ter aprendido a viver e está nessa ainda. Parece que tem 12 anos de idade esse elemento. Vamos ver por que esse velho maluco tem tanta revolta contra o Palmeiras, contra o Abel Ferreira? Vamos dar uma olhadinha? Mas olha, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal que vai me ajudar pra caramba, beleza? E avante palestra, vamos lá, escuta isso aí. Eu sei, o momento do Botafogo é maravilhoso, isso todo mundo tem que aplaudir e tem que achar legal. Campeonato, agora você falar que o Luiz Castro é o melhor treinador em atividade no futebol brasileiro, sendo que o Abel Ferreira tem tudo que ele já conquistou e o Luiz Castro não conquistou nada ainda. Nesse momento, eu falei esse ano, melhor treinador Você falou esse ano, você não falou esse ano? Esse ano, esse ano. Como é? Esse ano. Primeiro lugar. O ano do Abel Ferreira e o ano do Luiz Castro. Campeonato regional. E o saco de esterco pra mim é a mesma coisa. O Palmeiras também... Tá bom, mas cadê o saco de esterco que o Luiz Castro ganhou? Nem o ano passado, nem esse ano. Esse velho é maluco, velho. Esse velho tinha que ser internado, sabe? Levado ele pra um hospital de louco, porque isso é maluco. Isso faz vergonha pra família. O campeonato do Agua Santo, não se esqueça disso. Tá bom, mas ganhou o título. Ganhou. Ele ganhou o título. Joga sozinho. Como é que ele vai perder? O Palmeiras joga sozinho em São Paulo. Como é que ele vai perder? Mas campeonato regional... O Botafogo conseguiu ficar fora pro Volta Redonda, Flávio. No campeonato regional, eu não discuto. Campeonato regional é um saco de esterco. Aliás, é menos porque tem o saco, né? Que cê precisa descontar. Saco de esterco é ele. Então, eu não discuto com o esterco. O campeonato brasileiro, o Botafogo tá deitando. Botafogo ganhou do Flamengo, ganhou do Atlético, ganhou do Palmeiras em casa. Em doze rodadas, ele abre oito pontos sobre o Palmeiras e sete sobre o Grêmio. E o melhor treinador é o Abel Ferreira. Claro! O Palmeiras não tá jogando nada. É que vocês acostumaram a bajular o... Cara, esse velho, ele é tão tonto, né? Que ele parece que nunca assistiu o campeonato brasileiro na vida dele, né? Ele não sabe que o campeonato brasileiro tem desses cavalos paraguaios que começam o campeonato e parece que vai, vai, vai. Daqui a pouco perde a força e vai embora. Será que ele não sabe o que isso acontece? Ele é um velho maluco. O Abel Ferreira. Começaram com a bajulação. Ganhou tudo. Ganhou por quê? Ganhou antes. Eu tô falando este ano. Tá bom, mas este ano... Mas eles... Começou o ano do Palmeiras. Ele tem... Você avalia um técnico, a qualidade que ele tem, as referências que ele tem, é por conta dos dois ou três ou quatro jogos que ele fez. Se um imundo, velho imundo, velho do cacete, boca de sacola... Ele tem o maior elenco disparado, a melhor folha de paga... Claro que não. Tudo é do Flamengo. Melhor elenco do Flamengo. Não, não. Tem o... Elenco do Flamengo. Mas o Flamengo muda a técnica há seis meses. Sim, Flávio. Não. Ele tem o... Ele tem a melhor estrutura do futebol brasileiro pra trabalhar. Paga um dia. Pelo amor de Deus. Se o Escastro ganhar o brasileiro, conseguir um time regular durante todo o Brasileirão, eu vou até tentar te dar razão. Só que eu ainda vou discordar. Eu tô falando até agora. Mas ainda que vai... Até agora, ele não é o melhor. Ele é disparado, meu irmão. Mas você tá falando do ano, Flávio. Olha o mico que o Botafogo tá falando estadual. Mas estadual não existe. Era tudo que ele tinha. Você vai querer discutir sobre cocô de cavalo, que é estadual. Esquece. Já chega até abril. Então, agora tem campeonato pra valer. Campeonato de verdade. Ele tá na Sul-Americana. Ele tá passando. Ele tá no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tá na Libertadores. Então, ele... Ele tá ganhando dos grandões. Ele tá dentro. Campeonato de verdade. O que o Palmeiras ganhou até aqui? Não foi esse campeonato? Isso tá atrapalhando um... Um... Entrar aí no lugar dele. Tem gente esperando na porta da Jovem Pan pra trabalhar com qualidade. E eles ficam com esse tipo trabalhando aí. ...estando em cima de todo mundo. Flávio, eu estou dizendo que tem que aplaudir. O que eu digo é que aí você vai no limite. Não, não vai no limite. Você quer falar que ele é o melhor treinador em atividade no Campeonato do Futebol Brasileiro. Isso. Nesse ano. Isso mesmo. Mas não é. Claro que é. O Palmeiras não jogou... Eu sei o que você faz pra gerar o debate. O Palmeiras não jogou nada. O Palmeiras não jogou nada. O ano inteiro. O Palmeiras não jogou nada. O Palmeiras fez dois ou três jogos decentes esse ano. E é o Palmeiras. E é o Palmeiras. Não está jogando nada. Não está jogando nada. O Palmeiras ganhou vários jogos injustamente. Não está jogando coisa nenhuma. Justamente é você. E fica essa puxação de saco com o cara que está nem aí com a imprensa. Mas eu não vou criticar o cara porque ele não está nem aí pra imprensa. Mas eu também não estou nem aí pra imprensa. Mas eu também não estou nem aí pra ele. Eu só estou falando que a imprensa puxa o saco de um cara. E se o cara fosse gentil, você fala, bom, ele é gentil. Imprensa puxa o saco do cara, né? Esse atraso pra sociedade. Isso aí vive o dia inteiro malhando o Abel e o Palmeiras. Mal educado e grosseiro é esse senhor aí. Que não respeita campeonatos, não respeita o trabalho de ninguém, né? Que difama, que destrata. Isso é ser grosseiro. Isso é ser mal educado. Eu podia puxar o saco desse cara. Sabe quando o cara é gentil? O motivo. O motivo. Eu era o maior crítico do Abel Ferreira e saiu até a campanha Chupa Pilhado. Mas o motivo de você... Você diz puxar saco. Agora, falar que ele é o melhor em atualidade, que o Palmeiras não jogando nada... Quem conhece sabe que eu não puxo saco de ninguém. Inclusive da imprensa. A ira dele, a revolta dele. O time tem fase, momento que está bem e momento que vai desequilibrar. Vai passar por uma fase difícil. Não significa que o técnico era bom, 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 estava aqui e agora deixou de ser bom. Pelo amor de Deus, eu fico puto com esse cara. Pensa, eu nem me considero dessa imprensa, que eu acho que tem um bando de jornalistas meio que é trefe e que eu não concordo com a postura da imprensa. Então eu nem me considero imprensa hoje em dia. Eu me considero apresentador, entretenimento, o que for. Siqueirinha. É, é, siqueirinha. Então, agora, não é puxar saco você vai gloriar um cara que ganhou duas libertadores, que ganhou o brasileiro, que ganhou a Copa do Brasil. Tudo isso em menos de três anos. Tudo isso no Palmeiras. Isso não é puxar saco. Estou falando de dois mil e vinte e três, ele ganhou o cocô de cavalo aqui, só. E ainda perdeu o primeiro jogo do Água Santa e o Palmeiras não jogou nada. Tá bom, mas o que que o Luiz Cássio ganhou esse ano, hã? O Palmeiras jogou um ou dois jogos decentes esse ano. Futebol do Palmeiras é indecente, muito abaixo do nível do time. O elenco do Palmeiras tem que jogar mais do que tá jogando. Não tá jogando nada, essa. Então, isso é culpa do... Peraí, peraí. E é o treinador que não é bom. E é o treinador que não presta. Porque o elenco está abaixo. Que é boca de sacola esse velho. Puta que pariu. É a verdade. E fico com esse negócio. Não, agora virou... Primeira torcida, viu? Que raiva é essa que você tem do Abel? Isso, isso. Por que que você tem raiva do Abel? Por quê? Você tem uma impanitosa com o Abel. Filhado, pelo amor de Deus, tem duas coisas que eu não tenho no futebol. Nem raiva e nem amor. E nem educação. Tenho os meus amigos. E eu mudo de time com a facilidade espantosa. Agora eu tô torcendo pro Santos por causa do Paulo Turra. Eu tenho amigos. O Paulo Turra é meu amigo. O Diniz. Esse cara assim. Agora, raiva. Raiva é o que eu sinto. Mas você tem uma implicação com o Abel. Não, porque eu não gosto quando começa a criar seita. Tem que gostar, rapaz. Sabe o que me enche o saco? É que parece que o Palmeiras foi fundado pelo Abel Ferreira. Parece que o hino foi feito por ele. Fala que ele é o maior técnico da história do Palmeiras. Gente, pelo amor de Deus. O Palmeiras joga sozinho. O Palmeiras disputa a Libertadores com os timecos. Os times anterior. Ele disputa com o Flamengo. Ele disputa com o Atlético Mineiro. Ele disputa com o Niver Plate. Você pega as academias do Palmeiras. Pô, jogava com o Penharol de Pedro Rocha. Jogava com o Sandro de Pelé. Jogava com o Botafogo de Garricha. Jogava com o Boquim Pucinho. Jogava com o Independiente do Boquim que meteu sete títulos. E não ganhava. Não é isso? Agora esse campeonatinho sem vergonha com o time Ecos. O Palmeiras ganhou doido. Ganhou. Parabéns. Flávio Zertal. Mas é aí que você exagera. Campeonatinho sem vergonha com o time Ecos. Os caras exageram. Flávio, você tá falando de um Flamengo com Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson, Davi Luiz, Felipe Luiz. O Palmeiras foi campeão. Ayrton Lucas. Isso. Não, não foi campeão brasileiro. Não, foi campeão. O campeão brasileiro foi o Ponteiros. Ele foi campeão. No ano passado. Não. O Palmeiras ganhou desse Flamengo numa final de Libertadores, porra. Sim, sim. Numa final de... Sim, 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 sim. Olha a cara desse velho, velho. Dá nojo. É uma ranzinza, né? É um grumpy. É um... Pô, não vou ficar xingando um... Libertadores, onde o Flamengo era favorito. Mas foi eliminado pelo Atlético Paranaense também. Eu sei. Mas você tá falando que ele não joga com ninguém. Cadê? Por que você não avalia a arbitragem que prodigou o Palmeiras? Velho, incompetente. Não joga com ninguém. Ele joga contra uma superpotência Flamengo. Isso. Ele joga contra um milionário de engividado. Mas milionário Atlético Mineiro. O que mais? River Plate, pô. O River Plate foi campeão. O River Plate que tá assim, ó. Fez assim, depois que o casado saiu. Tá bom, Flamengo, mas ó... Olha com quem jogava. É que os caras falam que o Palmeiras é o maior... Esse é o maior técnico da história do Palmeiras. Olha com quem o Palmeiras anterior. Por favor, se você for recuperar, muitos libertadores aí de outros clubes brasileiros pegaram muito jogo barba também. Também, também. Muito jogo barba. Não é só o Palmeiras que ganhou libertadores jogando com o Atlético. Olha, eu vou parar por aqui e vou fazer o seguinte... Esse velho, né? Esse problemático... Ele é problemático, esse cara. Esse cara, ele tem problema, né? Ele é uma vergonha pra mesa do debate, né? Todo mundo caladinho aí. Você vê que a galera não tá curtindo isso, né? Ele vem falar que o Palmeiras... Que tinha time isso, tinha time aquilo, que jogava com um time grande, né? Será que ele não tem vergonha, não? De pensar que o Palmeiras, esse time que ele disse que não é bom, né? Tem ganhado tudo! Numa sociedade do futebol que inclui a América do Sul, que inclui o Brasil... Será que ele não tá pensando que é o que tem pra hoje? Que ele não pode avaliar o Palmeiras, que o Palmeiras não presta, porque o Palmeiras do passado jogava contra time grandes e esse joga contra time pequeno? Ele não entende que ele tá descuadrado na colocação dele? Pelo amor de Deus, gente! Esse velho é um velho boca de quissacola. É vergonhoso pra falar que tem um velho desse na Jovem Pan falando de futebol. É exatamente isso. Esse velho é uma vergonha pra levar a ideia de falar de futebol. A ira dele, a revolta dele pelo Palmeiras, pelo Abel, é um negócio criminoso. Gente, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal e me ajuda, me dá essa força. Me ajuda a crescer aí o meu canal, falar de esporte, do nosso Palmeiras, do seu Palmeiras, o Palmeiras de todos nós, o maior do Brasil. Legal? Beleza, eu sou o Jay Carvalho e deixa aí então o seu comentário, o que você achou do vídeo desse velho boca de sacola falando mal do Abel Ferreira e do nosso Palmeiras. Um abraço! Obrigado. Obrigado.